Olha, eu até acho que a Mirella gosta de ti. Mas eu acho que ela gosta mais de provocar, né? Colocou até aí no céu do Eric, naquele colar lindo que tu deu pra ela. Tô fora de amendoim. É verdade. Tinha mega alergia, né? Não me diga que tu finalmente conseguiu o que queria com a Mirella? Não, mas arranjamos o jeito de tirar o Eric da jogada. O ciúme pode fazer Gustavo ultrapassar todos os limites. Carofa de peçoca. Tô começando a achar que aqui vai se me divertir e que é pousada. Todas as garotas em mim. Tchau.